Olá pessoal, aqui é o Júnior. Estamos no quilômetro 106 da rodovia 050, quase na divisa de Uberaba e Uberlândia. Aqui a gente deixa o asfalto em direção a nossa aventura de hoje, a antiga estação de Irara, que infelizmente está abandonada há mais de 20 anos. E o nosso guia chegou. Gatinho. Legal, bora lá. O gatinho está te seguindo. Oficialmente hoje ele é o nosso guia. Irara foi inaugurada em 1895 pela extinta Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e está completamente abandonada há mais de 20 anos. Oficialmente hoje ele é o nosso guia. Gente, olha, uma judiação do estado que se encontra. Isso aqui era os banheiros. Oficialmente hoje ele é o nosso guia. Agora ele é o seu guia. Oficialmente hoje ele é o nosso guia. Oficialmente hoje ele é o seu guia. O que é isso? 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 Aqui dentro, debaixo da caixa de ferro fundido. 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 Aí as telhas babando. Era uma construção que se fosse guardada poderia ser um museu da Mogiana, aí está brotando plantas, aqui saiu com uma varandinha, um pimenta, um tanque, o batedouro de roupa, bambus, muitos bambus. Más queira, já não é uma construção, não é fácil. Más queira, já não é uma construção. Más queira, já não é uma construção. Más queira, já não é uma construção. Uma construção bem antiga. A janela, que é o janelão comprido. Essa é a casa que a gente estava nela agorinha. Vocês podem reparar que dentro dela, perto dessa janela, por cima da casa nasceu uma árvore. Para vocês verem o tanto de tempo que está abandonada. Más queira, ali parece que tem restos de uma construção. Um lugarzinho até confortável, uma sombra feita pelas árvores. E aqui era uma casa. Tem pá, tem vassoura, tem ferragem. Tem um tanque aqui também, com batedor. Tem um tanque aqui também, com batedor. com batedor. E aqui é um fogão de leira. Vamos lá. E esse aí já tem muito mato para entrar, Roberto. Uma pequena casinha detonada. Vamos lá. 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 Tem um banheiro. A água nasceu em cima do fogão. Olha como é que ficou. Veja, a água nasceu em cima do fogão e foi crescendo. Na outra casa também, só que foi pela parede. Ou forno. Forno e fogão de lenha, né? Você vê que a natureza é forte aí, ó. Se o homem abandona, a natureza toma conta. E o nosso amiguinho curioso seguindo gente. Esse aqui também era outra cozinha. Um fogão a lenha. Uma pia. Uma caixa de gordura. Ou ter cozinha. Que também... A raiz da árvore, ó. Um tanque. A árvore nasceu no fogão de lenha. A árvore nasceu no fogão de lenha. Uma. Uma ropa. Uma cozinha. Uma parte que a gente tem culpado nesse fogão. Uma, outra. Uma cuerda. Uma terra. Obrigado. Bem, gente, a gente resolveu não fazer o detectorismo aqui, apenas apresentar para vocês a área. Por quê? Porque essa área está em processo de tombamento como patrimônio. Espero que seja tombado realmente e que façam reformas, revitalizes, que tem muito lugar que as pessoas possam vir, sabe, fazer um museu da antiga estação da Mogiana. Vocês podem ver que tem uma área boa ali, que as pessoas podem tomar um ar fresco, uma sombra. Vamos esperar concretizar. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aventura de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as novas aventuras. Muito obrigado por assistirem e fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau. 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 Obrigado.